Só com o berrante não, né? Mostra o pódio aqui na tela. Vamos lá, pessoal. Já tava com saudade dessa vinheta aqui. Fala pra mim se não é a coisa mais bonita do mundo essa vinheta aqui, esses boizinhos aí. Tudo de roupa de cowboy, não, Neto? É verdade. É bonito demais, não é não? Maravilha. Ó, queria parabenizar todos os neloristas do meu querido estado do Tocantins que participaram dessa etapa do Circuito Nelore. Tá aqui, ó. Terceiro lugar, medalha de bronze pra Fazenda Paraguaçu. Segundo lugar, Fazenda Califórnia. E medalha de ouro pra Fazenda IP, meu amigo Neto. Mauro, e queria parabenizar aí, agradecer a todos os pecuaristas que participaram esse ano aqui com a gente no Circuito Nelore. E uma observação é, todos foram a primeira vez que participaram. Olha que legal! Todos foram a primeira vez que participaram. O senhor José Anacleto, lá da Fazenda Paraguaçu, agradecer a disponibilidade dele. O senhor Sandoval, agradecer a disponibilidade também. A dona Graciele, principalmente, que, assim, ela é a primeira vez e veio com vontade. Ela, conversei com ela no dia do Circuito, ela achou, assim, extremamente de importância mostrar o serviço, mostrar o que que é o, igual a gente tava falando agora há pouco, a questão do acabamento, a questão da carne, a questão da idade, né? A questão da maturidade. Então, assim, ela agradecer bastante e ela ter participado aqui conosco. Ela já ganhou outros eventos aí, já, também, né? E esse foi o primeiro Circuito Nelore dela e ficou em primeiro lugar. Parabéns, Graciele Figueiredo. E também, que foi o lote de fêmea, né? Ah, vou mostrar já na sequência, mas queria primeiro parabenizar a todos esses participantes aí, ó. A Fazenda Paraguaçu, em terceiro lugar, do José Anacleto da Silva. A propriedade tá localizada no município de Augustinópolis. Segundo lugar, Fazenda Califórnia, medalha de prata, pro Sandoval Ferreira, de Araguanã. E, em primeiríssimo lugar, como o Neto disse aí, a Graciele Figueiredo, do município de Santa Fé do Araguaia, no Tocantins. Primeira vez participando, os três, né? E a Graciele levando a medalha de ouro. Bom, só teve um lote na categoria fêmea. O pessoal começou a segurar a fêmea agora, né? Então, eu não vou nem colocar o pódio da categoria fêmea, porque não houve disputa. Mas, de qualquer forma, foi um bem merecido lá, medalha de ouro, pro Rômulo do Carmo Ferreira Neto, da Fazenda São Rafael, do município de Aragominas. Ele enviou esse lote aqui, ó. Essas fêmeas nelórias que vão aparecer agora. Tá aí, ó. Essa novilhada que tá aí. Tá bom, pessoal? Foi o único lote participante aí da categoria de fêmeas. Parabéns a ele. Pois não, Neto, o que você ia dizer? Ô, Mauro, agradecer o seu Rômulo do Carmo Ferreira Neto ter participado, teve a disponibilidade de ter mandado essas fêmeas. Até no dia eu tava conversando com o Gustavo, com o André, sobre as fêmeas dele. Elas vêm em destaque em questão do peso, do racial, da qualidade desses animais. Eu não, assim, eles entraram até no circuito a nível Brasil em questão do peso deles, porque geralmente o peso é de 12, 13 aobos. A fêmea deles passou de 15. Agradecer ele pela qualidade, pela disponibilidade aí com a gente. Tá bom. Bom, quem não participou esse ano agora só em 2024, tá bom? Mas fica aí a gratidão, a homenagem a todos os neloristas do meu querido estado, do Tocantins. Algum recado pra eles, Neto? Ah, estamos aqui à disposição, Mauro. Qualquer dúvida aí pro circuito nelorio o ano que vem, a gente tá aqui. Não tem que correr do ano aí no questão de abate, questão de mercado, estamos disponíveis aqui pra eles, pra qualquer dúvida a gente poder tirar. Maravilha, então, Neto. Obrigado pelas informações aí, pelo registro. Um forte abraço. Até a próxima.